Os tipos de sinalização são bastante variados e dividem-se em seis categorias, segundo o artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro. Eles são sinais verticais, sinais horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, gestos do agente e do condutor. A organização e manutenção das sinalizações em vias públicas garante que o trânsito tenha uma maior fluidez, seria realmente importante para o público de casa esse investimento em sinalizações? Tem que ter sinalização, porque se não tiver, tem muito acidente. Você vê que até acidente aqui está pouco. O movimento que tem, o acidente aqui é muito pouco, graças à sinalização, essas coisas. É muito bom. É importante que o poder público invista nessa sinalização? Tem que investir, porque senão é pior. Se não investir, tem que fazer sinalização. Claro, a vez que o negro vive, não fica muito escondida, porque senão nunca vê. Tem que ficar vista do povo mesmo, que está para ter. É bom demais. Não pode viver sem sinalização, tem que ter sinalização. E as placas estão boas. Tá bom. Acho bom. É bom demais, porque precisa, né? O senhor acha que o seu dinheiro está sendo bem investido nessa questão de sinalização aqui em Trisdela do Vale? Tá, eu acho que tá, né? Não cabe, porque não cabe, né? O tranço fica melhor quando está sinalizado? Fica sim. Fica mais organizado, né? É melhor para andar. Fica bom. Eu acho bom. Não tem mais. Muitas pessoas não respeitam. O pessoal, então, não respeita a sinalização, mesmo a sinalização estando lá. Verdade. Porque até um dia eu fui atropelada. Eu e meu marido, nós íamos passando na faixa de pré-déssio. E o rapaz veio com a maior velocidade e pegou nós dois. Eu passei uma semana com a dona no braço. Então, vamos... A guarda ficou lá, não tem mexendo no celular. Meu marido disse que deu vontade de largar o capacete na cara dele, que é para ele prestar atenção, que ele não está pago, não é para aqui dali. Não é verdade? Aí fica lá, assim, não deixa mexendo no celular, enquanto a rede está sendo atropelada. A sinalização não está sendo assim, por parte de alguns motoristas irresponsáveis, né? Que deveria respeitar, mas infelizmente a maioria, não só aqui em Trisdela, que foi instalada recentemente, mas também isso você vê em pedreiras, né? A maioria dos motoristas não respeita a sinalização que deveria respeitar o pedestre. A cidade está bem sinalizada, né? Mas ninguém, a maioria, 90% dos condutores, né? Não respeita. Olha, você chega numa faixa dessa aí de pedestre aí, você passa um, dois minutos esperando, tendo a boa vontade de um condutor parar para que você possa atravessar com segurança. Qual a importância da sinalização em vias urbanas em benefício de todos que utilizam o trânsito? Bom dia, Carita, bom dia, telespectadores. É de extrema importância. Por quê? Porque a sinalização, ela delimita tanto velocidade como o sentido da via, parada, estacionamento, aonde você pode fazer a carga e a descarga. Então disciplina o trânsito, né? Diz a velocidade máxima que você pode imprimir em uma via, aonde você pode estacionar, aonde você pode entrar à direita ou à esquerda, se a rua é de mão única ou de mão dupla. Então assim, as pessoas devem obedecer essa sinalização. Por quê? Porque a sinalização, ela ajuda na fluidez do trânsito. Existem muitos que dizem que as sinalizações verticais, horizontais, são bobagem. O que dizer para essas pessoas? Essas pessoas, elas têm que estudar um pouco mais de legislação, né? A sinalização, como eu disse, ela disciplina o trânsito. Se as pessoas fazem a forma, da forma que a sinalização está indicando, nós teremos um trânsito mais seguro, com menos acidentes, menos mortes, menos pessoas com deficiência por causa de acidentes de trânsito. Então o Sistema Único de Saúde vai economizar e o país, o município e o Estado também economizará na questão dos gastos com saúde, que hoje os acidentes de trânsito correspondem a uma fatia vultuosa nos gastos com os acidentados. Então as pessoas que obedecem a sinalização, elas estão contribuindo para um trânsito mais seguro e para a proteção da vida. Então todo investimento em sinalização de vias urbanas é válido? Com certeza. O investimento, como você falou, é um investimento. A municipalidade, o Estado, a União, ela está investindo em sinalização, melhorando a fluidez do trânsito e diminuindo o número de acidentes. Agora aí fica uma dica, as pessoas têm que obedecer a sinalização de trânsito. A sinalização está lá não só para deixar a rua mais bonita, e sim para deixar as vias mais seguras para os pedestres, obedecendo aí a passagem de pedestre, a faixa de pedestre, obedecendo o sentido de mão e contramão, os veículos, os motociclistas também, obedecendo a questão da velocidade, do limite máximo de velocidade. As pessoas andarem em uma velocidade compatível com a via. Então é um investimento que as pessoas, que os gestores públicos fazem para melhorar a vida tanto dos condutores como dos pedestres.